Começa agora mais um TVR Auto. Em 11 cidades, mais de 1 milhão de telespectadores. Você que é ligadinho no mundo dos automóveis, não pode perder. Então fique com a gente. TVR Auto começando agora. Cheguei aqui na Megamit e fiquei feliz. Nos carros novos também tem Mega Feirão, gente. Carros incríveis como, por exemplo, a SX, né, Rosângela? Exato. 4x4 com teto. Hoje com uma promoção para o carro que é completo 2016. Esse veículo já vem com Xenon, kit multimídia, teto solar. Incrível. Com 10 mil reais de bônus. Nós estamos com a promoção de 125,990 para 115,990. Presta atenção, gente. 2016. Presta atenção, gente. São 10 mil reais de bônus para você. Você não pode ficar de fora dessa. E tem muito mais. Vamos agora para mais uma caminhonete incrível. L200 GLS 2017 diesel 4x4 e esse carro hoje para 131,990. E para fechar também com chave de ouro. A gente sempre fecha com chave de ouro aqui na Megamit. Vamos de Lancer. Hoje eu teria o Lancer HLE 2017, também com uma incrível promoção. Um carro completo, teto solar. Hoje eu tenho ele com kit multimídia, GPS, bancos em couro. Completo de 84,990 para 79,990. Vem. Dá uma olhada no descontão. Dá uma olhada nesse desconto e vem correndo para o Mega Feirão da Megamit com Megas Vendas para você. Endereço. Exato. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 101, próximo ao Esplanada Shopping. Bem próximo também do Parque Campolim. E telefone? 3339-9984. WhatsApp? 99613-6489. Mega Feirão, aqui na Megamit. Vem. Vou falar agora de Auto M Multimarcas. Eu estou aqui na América de Cavalho. Você vindo pela mão do Panunjo, passou a Praça Berlim. Ó, primeira lombada aqui, ó. Encontrou a loja. É Auto M Multimarcas. Sempre uma boa oferta para você. Uma negociação boa. Tem uma parcela baixinha. Traga o seu carro para cá, para a entrada. Faz negócio bom. Como esse daqui, por exemplo, olha só. A gente vai começar falando de um Clio, gente. Esse carro está lindo, lindo, lindo. É um Clio 1.0 2013. É completo. Quatro cotas. Ah, direção, vidro, trava elétrica. Preço dele, R$ 22,900. Ah, esse mês aqui tem a transferência grátis para você. E tem mais, hein? Você pode dar 10% de entrada, entrada pequenininha. E 48 parcelas, com parcelas muito baixas. Então, para por aí. Hora de conferir um Polo. O Polo está aqui, olha só. E é um Polo 1.6 2011. Esse carro é completo. Tem ar, direção hidráulica, trio, som, pneus novos, gente. R$ 27,900. Vai levar a transferência também na faixa. Nesse Polo aqui. Ou então, 10% de entrada. E parcelinhas pequenininhas para você. Que bonito esse carro, hein, gente? Você está procurando uma IX35? Ela está aqui, olha. Esse carro é muito legal. E está conservadíssimo, gente. IX35 é o carro que você vê na tela agora para o 2012. É automática, couro, a direção, trio elétrico, pneus. Olha por dentro esse carro. Está bonito, né? Gostou do IX35? Está bonito. Vem ver pessoalmente, gente. Está legal mesmo. Claro, tem sempre uma negociação boa. E o preço dele, quanto você vai vendo na imagem? Aí, olha só. R$ 62,900, transferência na faixa. Ou então, 10% de entrada e parcelinhas pequenininhas. Kia Sportage, mais um carro bonito. E conservado, porque aqui o carro é de procedência. Kia Sportage 2011 é automática, couro mais ar, direção, mais o trio elétrico, R$ 59,900. E leva transferência grátis. 10% de entrada e parcelinhas. E você vê agora uma Saveiro, gente. Saveiro Trend 1.6 2014, completa. Roda, capota, a direção e trio. Olha o preço dela, R$ 33,900. Nessa Saveiro, que está muito bonita também. E eu falo da Auto M Multimarcas, eu falo de um mundo de carros. Carros realmente bonitos, conservados, com baixa quilometragem. Por quê? Porque é uma loja, gente, que tem uma tradição, não é? O pessoal que trabalha aqui, de muitos anos no mercado. A loja é nova, mas o pessoal já está faz tempo aqui. E conhece do Rambo, vai fazer um bom negócio para você. Venha conferir todos esses carros e muito mais na Auto M Multimarcas, da América de Carvalho, número 654, Jardim Europa, telefone 34425747. Ou no WhatsApp, já pode fechar negócio agora. 98101116. Auto M. Tem o carro que você procura, o semi novo de qualidade, com a parcela pequenininha. Venha! Jordão Veículos, a número 1 em picape. Está preparada, decorada para o Natal, esperando você comprar o teu presentão aqui na Jordão, é claro. Gosta de picape? Aqui é o lugar. Vamos começar hoje com uma Hilux maravilhosa. Gente, raridade, hein? A gasolina, é difícil de encontrar a gasolina aqui na Jordão, é claro que você encontra. É 2009, cabine dupla, 4x2, bancos em couro, maravilhosa. Essa caminhonete realmente está muito conservada, é completíssima. E é claro que é do número que você quer. Aquele valorzinho que cabe no teu bolso, sabe quanto? Apenas 55 mil reais. E tem muito mais, vem comigo que você não pode perder. E olha que picape robusta. É uma Ford F250, uma senhora de uma picape. E eu acho que é essa que você estava procurando, não é mesmo? Aquela para o presentão de Natal. Então você encontrou essa 2007, cabine simples, a diesel, rodas de liga leve, bancos em couro, completíssima. Sabe o valor? Apenas 69,990. O Papai Noel baixou aqui na Jordão Veículos para você. E vamos mais uma promoção agora. Para quem prefere uma picape menor, tem essa Montana aqui, 2007 Sport 1.8 Flex, completa, com rodas de liga leve. E o preço? É claro que aquele que você está procurando, apenas 22,990, tem mais uma Montana para você. Prata bonita. Olha só, gente, o carro está impecável. 2010, modelo Conquest 1.4, completíssima também. E é Flex ainda, sabe quanto? Apenas 23,990. E lá dentro tem mais. Para quem trabalha com transporte, tem essa Sprinter executiva 10 lugares, da Mercedes-Benz. Gente, o preço também está muito caprichado, apenas 77,990 para você. E agora vamos de saveiro, cabine dupla, Cross 2015. Essa caminhonete está muito bem conservada, apenas 30 mil KMs. KMs, gente, banco em couro, roda de liga leve, completíssima. Sabe quanto? Apenas 53,990. E agora, claro que tem mais uma S10. Vem comigo. E esta é ano 95, os quatro pneus. Zerinho em folha para você. Dá uma olhada nos pneus. E vamos mostrar também a parte de dentro. Chegue comigo, Alan, porque os bancos em couro estão impecáveis. Olha o preço para você. R$ 15,990. E vamos fechar de Dakota Sport. E essa Dakota Sport, cabine dupla, ano 2001. Carro muito conservado, bancos em couro, com estribo, Santo Antônio. E olha só o detalhe, gente, gasolina mais GNV. Apenas R$ 31,900. E olha quem eu acabei de encontrar aqui. Chegando o Pepo. Vamos melhorar o preço aí. Dá aquela canjinha para o pessoal. Pessoal que está assistindo o nosso programa, nós vamos fazer hoje o preço especial de R$ 29,990 neste belo carro. Vem correndo aproveitar, então. Endereço? Avenida Washington Luiz, 1427. Telefone? 3222-7130. E tem WhatsApp? 99166-8036. Jordão! Vamos vestir o Pepo de Papai Noel, porque os preços estão campeões. Vem pra cá. Vem pra cá. Você quer uma loja que tem tradição? Mais de 40 anos em Sorocaba? MyLask Multimarcas. Aqui você vai encontrar o carro que você procura, com a promoção, com o preço bom. E é claro, carro de qualidade e procedência, como o Volvo. Esse que você vai ver agora, está aqui, ó. X60. Olha só esse carro. É realmente sensacional. A versão top de linha da marca sueca. Está com estado de novo. Preço promocional, TVR Auto, para essa semana, de R$ 86,900, por R$ 79,00 a vista nesse Volvo. E não para por aí. Se você procura um carro automático, mas com preço acessível, está aqui, olha só. Onix, ano 2015. Esse carro está na porta esperando você. Completíssimo, único dono, super conservado. Não tem detalhe nenhum, gente. Oferta TVR Auto para esse carro, R$ 47,800. Lembrando, ele é automático. Esse aqui é o Prisma. É um carro bom para a família, um carro grande, mas com preço muito bom. Prisma LTZ 1.4, ano 2015. Único dono completo. Legal dele, quilometragem baixa, só 19 mil quilômetros. Estado de novo. Confira essa oferta direto aqui na loja, porque é sensacional. Esse é o Sentra, ano 2016, automático. Olha só, modelo SL 2.0. Esse carro está em terraço, gente. Por quê? Ele é o único dono, está com garantia de fábrica, é completíssimo. Detalhe principal, ele tem apenas 1.700 quilômetros rodados. Venha conhecer, porque está com preço promocional. Gente, é praticamente zero um carro desse, é claro. Esse aqui eu começo por dentro, para mostrar o acabamento do Etios, que é muito legal. Detalhes em black piano. Todo mundo gosta do Etios, porque é um carro bacana e barato, claro. Etios XS 1.6 2014, é o único dono completo, excelente estado de conservação. É um oferta especial, gente. TVR Auto, de 37,800, por 36,800, neste carro. Bom, olha a loja. A loja é grande, tem o carro que você precisa. Se quiser ligar, 3327 3020, ou no WhatsApp, 997720954. Fica na Washington Wiss, número 1.900, é a tradição que você precisa, com a procedência, a qualidade dos carros. O nome é Mylaski Multimarcas. Venha! Cheguei aqui na Megamitch, encontrei o Rogério, o gerente. Olha, esse vai garantir um ótimo negócio para você, porque está rolando o Mega Feirão da Megamitch, não é mesmo, Rogério? Isso, o Mega Feirão, uma excelente oportunidade. Veículos até com 10 mil reais de desconto, que é o caso da XS, 1616 com teto xenon, onde você acaba levando o teto xenon com o preço de um carro 4x4, tá? Eu garanto o melhor negócio, em zero, semi novo, na avaliação, vem negociar comigo, que eu vou fazer o melhor negócio para você. E o semi novo também tem empresa, então? Isso, transferência grátis para o cliente. Então não perde tempo e vem para a Megamitch, é Mega Feirão, Megamitch para você. Mega Feirão, Mega Vendas na Megamitch para você, é claro, com preços imperdíveis. E aqui os semi novos, a transferência sai na faixa para você, começando com essa SX, que está linda, branca, cor do momento, modelo 2015. Gente, apenas 9 mil km esse carro, de R$ 78,990, por apenas R$ 61,990, é o preço campeão da Megamitch para você, no Mega Feirão, e agora vem de Civic. E aí, o que você acha desse Civic 2012 ESX, bancos em couro, um carro muito bonito, elegante para você, e com teto, olha que teto caprichado, aquela luz solar entrando, gostoso para você, na praia é bom, não é? E o preço também é bom demais, R$ 69,90, era o preço, mas o Feirão, Mega Meach para você, R$ 57,990. Aí tem mais, vamos agora de R$ 308, Este Peugeot 308, tem teto panorâmico, um carrão bonito, confortável, e olha só gente, esse daqui 2014, completíssimo, o preço era R$ 44,990, mas no Mega Feirão, Mega Meach, por apenas R$ 40,990, descontão para você, e aqui em documentação, sai na faixa dos seminovos, vem sem mais. E que tal o HB20 S 2015? Esse carro, eu sou suspeito em falar, eu acho muito gostoso para dirigir, é automático para você, completíssimo, R$ 53,990, era o preço, mas no Mega Feirão, Mega Meach, apenas R$ 49,990, bom demais, e ainda transferência? Na faixa, vem comigo. E este carro, as mulheres gostam muito, é um Sandero automático, 1.6, modelo privilégio, completo 2013, facinho de estacionar, meninas, olha esse carro mais fofo, de R$ 33,990, agora R$ 29,990, no Feirão da Mega Meach, R$ 29,990, tem que aproveitar, hein? Se a procura de mapageiro, que tal essa TR4 2009 automática? Gostou da ideia? E é 4x4, o precinho também campeão, de R$ 35,990, agora por R$ 33,990, no Mega Feirão Mega Meach, e dá uma olhada nessa Pajero Dakar 2010, automática completíssima, de R$ 79,990, por R$ 76,990, no Mega Feirão Mega Meach, bancos em couro, olha que carro top, essa Pajero Dakar, e é claro que tem mais um carrão para fechar. E fechando com chave de ouro, com essa L200 2016, completa na garantia ainda, gente, dá uma olhada no carro, bancos em couro, um carro fantástico para você, e é claro que o preço é aquele que você imaginava, de R$ 129,990, por R$ 122,990, Feirão Mega Meach, para você, quem está aqui do meu lado agora é o Leandro, vamos passar o endereço para o pessoal? Rodovia Raposo Tavares, KM 101, perto da Leroy, Berlim. Lembrando que aqui todos os carros são revisados, com garantia, então não perde tempo, vem para a Mega Meach, tem também o WhatsApp? Tem, 997232887, e o da loja 33399999. É Mega Feirão Mega Meach, vem correndo! Aqui na 7 de setembro, quando chegar aqui para comprar o seu carro, olha bem essa fachada aqui, marca bem, Premium Semi Novos, aí é final de ano, você que é um carro novo, tem a vida com a família, é claro, você que tem um carro financiado, pode trocar por um carro mais novo aqui, já que estou o seu, dá de entrada, por exemplo, nesse carro aqui, olha só, na Premium, tem esse aqui Velocity, esse Velocity tem três portas, gente, é muito legal, e aqui você vai fazer um negócio bom, porque ele é 2013, 1.6, três portas, a câmbio automático, desambassador, direção, trava, vidro, pode vir falar com a Tati, aqui que sai negócio bom, preço sensacional, e não para por aí, tem mais uma oferta, carro para a família, esse aqui, é o Classic, esse aqui está num preço bom, o Classic 2007 1.0 Flex, pequena entrada, gente, parcelinha, de 585, é para comprar o carro, na tela aparece agora, um Volkswagen Go 1.0 MI, oito válvulas Flex, ano 2011, carro muito legal, é uma pequena entrada, olha que parcelinha pequena, nesse Gol, gente, um Gol 2011, parcelas de 625, ah, você quer um Fiat Strada, para trabalhar, para curtir, carro bacana, esse é um 1.4 Fire, ano 2007, pequena entrada, e parcela, que isso, olha a parcela, baixíssima, nesse Fiat Strada, 589, agora já aparece para você, Duster, bonita hein, Duster, Dinamic 2012, completa 2.0, 4x2, ela é, quatro portas Flex, tem ar, limpador, desembassador, trava elétrica, vidro elétrico, direção hidráulica, gente, que carro bacana, inclusive, vão aceitar essa Duster, o seu carro, como entrada no negócio, pode vir para cá, conversar com eles, vai fazer um bom negócio, olha a Sandero, Sandero é um carro bacana também, gente, esse aqui, é potência, Sandero 1.6 completo, e é novíssimo, ano 2014, impecável, é Flex, é o Sandero Expraction, tem ar, desembassador, limpador, traseiro, direção hidráulica, trave, vidro elétrico, pequena entrada, e parcelinha de 799, eu sei que uma dessas ofertas, você gostou, então, convida para cá, é na 7 de setembro, olha a fachada, 301, Premium Seminovos, o telefone está ali para você, 32312929, na internet, você pode, inclusive, no chat online, conversar com eles, na premiumseminovos.com.br, e eu sei que você está com o celular na mão, vai anotar o WhatsApp aí, já fechando o negócio com eles, então anote, 15 é o código, você de toda a região, 98190158, tem carro de procedência, de qualidade, vai ser bem atendido, aqui ó, final de ano, de carro novo, é na Premium Seminovos, corra! Você que está assistindo o TVR Auto, agora é a Auto 7 Class, e o feirão desse final de semana, foi um sucesso, você que acompanha, sensacional, quem comprou, aproveitou a campanha, entrada apenas 2 mil reais, passar o final de ano tranquilo, janeiro, fevereiro, e depois do carnaval, você vai pagar, 400 reais, no seu carro novo, então a campanha continua, para terminar novembro, e começar dezembro, de carro novo, vamos lá, primeira oferta, a primeira oferta para você, é o Renault Sandero, motor 1.6, ano 2014, completo, ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, olha que carro, a entrada, apenas 2 mil reais, de entrada, passar a final de ano tranquilo, e só em março, depois do carnaval, você vai pagar, 400 reais, então vamos lá, telefone da Auto 7, Clésio 153412, 2222, ou mande a sua mensagem, no 991583040, Itamar, estou com dúvidas, mande a sua mensagem agora, vamos lá, vamos lá, outro carro também, está na campanha, está na campanha, Siena EL 2013, 1.0, completo, completo, entrada, apenas 2 mil reais, de entrada, você pode parcelar, no cartão de crédito, em 4, 5 vezes, final de ano, super tranquilo, janeiro, fevereiro, IPTU, IPVA, pagou tudo, apenas em março, depois do carnaval, você vai pagar, 400 reais, show, show é, aqui, na Auto 7, Clésio, vamos lá, vamos lá, olha só, outro carro aqui, é a SUV, Duster 2012, completo, completo, bancos de couro, rodas de liga leve, que carro, que carro espetacular, você que está acompanhando, está assistindo, está em casa, vamos lá, pega a chave lá na estante, tira o carro da garagem, venha para a Auto 7 Class, aqui você tem a melhor avaliação do seu carro na troca, e vai embora de Duster 2012, completo, completo, mais carro da campanha, vamos subir, vem para cá, vem para cá, é Gol, Gol geração 6, 2014, 1.0, ar-condicionado, conjunto elétrico, freios ABS, airbag, completíssimo, completíssimo, direção hidráulica, desembaçador, limpador traseiro, aquecimento, está na campanha, está na campanha, a entrada é apenas 2 mil reais, apenas 2 mil reais de entrada, e vamos lá, vamos lá, final de ano, tranquilaço, janeiro, fevereiro, em março, você vai pagar, depois do carnaval, vai pagar 400 reais, vem para cá, vem para cá, outro carro super econômico, é o Fit Uno Vivace, motor 1.0, olha só, olha só, baixa quilometragem, único dono, vem comigo, vem comigo, dá uma olhadinha no carro, vamos lá, vamos lá, pega interno do carro, olha só, super novo e está na campanha, a entrada apenas 2 mil reais de entrada, apenas 2 mil reais de entrada, final de ano, tranquilão, tranquilão, vamos lá, janeiro, fevereiro, Auto Set Class paga a parcela para você, e em março, você vai pagar 400 reais, vamos aproveitar, sem comprovação de renda, apenas com CPF, RG, comprovante de endereço, mais nada, mais nada, então ligue agora, 15, 3, 4, 12, 22, 22, mais uma oferta, olha só, utilitário para você, vamos terminar, vamos lá, vamos lá, é Volkswagen Saveiro 2014 1.6, esta picape tem vidros e travas elétricas, e está na campanha, está na campanha Auto Set Class, a entrada apenas 2 mil reais, e só em março, só em março, depois do carnaval, você vai pagar 400 reais, e muito mais, acesse o site, autosetclass.com.br, você pode montar a sua proposta no site, preste os seus dados no campo ficha de cadastro, a Auto Set Class, é no coração de Sorocaba, rua 7 de setembro, 328, a Auto Set Class, é você, mais perto do seu carro novo. Você empresário, trabalha com carros? Ou então serviços para carros? Anuncie com a gente, alavante os seus negócios, são mais de 11 cidades, mais de 1 milhão de telespectadores, solicite agora mesmo a visita de um representante, através do número 33 18 60 16, ou então pelo WhatsApp 991 30 3474 TVR Autos, alavancando a sua empresa, trazendo para você o mais esperado sucesso. Esta é a grande loja da Antônio Carlos Cometri, a Bicudo Motors, é a grande tenda da Antônio Carlos Cometri, número 1000, e tem sempre boas ofertas para você, como por exemplo, uma BMW, que é essa que eu vou mostrar agora, o legal dessa BMW aqui, é que ela tem um modelo muito bacana, o interior dela é só caramelo, é muito legal, olha só, vai olhando que eu vou falar os detalhes, hein gente, é 320i essa BMW, turbo ativo e 2.0, esse interior caramelo faz toda a diferença, mídia, único dono, baixo quilometragem, impecável, 114 900 nesta BMW, e tem mais hein gente, Corolla, esse aqui é 2.0 gente, automático, um couro, carro a toda prova, sem detalhes, é um Corolla XEI 2.0, ano 2015, preço dele, 79 900, essa é uma Mitsubishi L200, olha que carro bonito gente, modelo HT, vale a pena você conferir, porque é diesel, com multimídia, automático, 4x4, tem couro também, ano 2012, e o preço está na frente dele, 79 900, vou mostrar por dentro desse carro, está muito bacana, olha só, vou abrir aqui, para que você possa ver o interior, desse carro aqui, para você conferir, na Bicudo Motors, preço bom, vale a pena conferir, de perto, que esse carro está impecável, se você quer um semi novo, com baixa quilometragem, esse aqui, 1.200 quilômetros, praticamente zero, mas vai pagar o preço do semi novo, porque esse aqui, é um Honda Fit, olha que carro bonito, está bacana, aliás, eu vou mostrar também, o interior desse carro, que você tem que ver de perto, quando eu falo, que é baixa quilometragem, que está muito bonito mesmo, é um Honda Fit automático, ano 2016, tem som, rodas de liga leve, apenas mil quilômetros rodados, e o preço, 67 900, num Honda Fit, como esse, Renegade vermelho, é o carro que chama a atenção, não só pela beleza, porque é um Jeep Renegade 2016, esse é um longitude, automático, com câmera de ré, mídia, rodas de liga leve, de 17 polegadas, preço dele, 86 900, de detalhe, apenas 800 quilômetros rodados, num carro, vamos olhar, mostrar aqui, olha aqui, mostra aqui, vamos abrir aqui, opa, está aqui, por dentro desse carro, muito legal, é claro, que a Bicudo Motors, todo mundo já conhece, ela fica na Antônio Carlos Cometre, número 1000, e se quiser ligar para cá, você pode ligar para o 3224 2323, seu semi novo com qualidade, é Bicudo, então, venha! Qualidade absoluta em semi novos, aqui na Santa Clara, veículos e seguros, e começamos hoje, com este carro, elegantérrimo para você, é claro, que eu estou falando, de um Sentra SV 2014, o único dono, carro completo, está impecável, e o preço, é aquele que você procurava, apenas 51 800, nesse Sentra maravilhoso, um carro elegante, um carro confortável, gostoso para viajar, e é claro, que tem muitos outros aqui, que eu vou mostrar para você agora, você também encontra a Gol, aqui na Santa Clara Veículos, dá uma olhada, nesse Giração 6, 1.6, único dono, 2014, completinho, quem é que não gosta de Gol, não é mesmo? É querido por todos, e o preço, está caprichado, apenas 31 500, vem para a Santa Clara Veículos, aproveitar, que tem muito mais, se você precisa de um carro, se você precisa de um carro, para transporte de pessoas, você também encontra, aqui na Santa Clara Veículos, dá uma olhadinha, nesta Kombi aqui, único dono, super conservada, 2014, modelo standard, nove lugares, o preço, apenas 37 900, e agora, temos um Corolla, XLI 2012, automático, por um preço, que você procurava, apenas 49 800, e agora, já de exporte, que tal, esse modelo aqui, é um Freestyle, 2013, 1.6, e os bancos em couro, tem um acabamento, em preço ponto, muito bonito, todo, despontado aparente, olha que show, de carro conservadíssimo, único dono, por apenas 49 900, e é claro, que tem mais carros, para você, vamos agora, de Fildre, XI 2008, automático, um carro, muito elegante também, um carro da Toyota, que é maravilhoso, por apenas, 30 900, lembrando, que também, o único dono, completinho para você, vamos fechar de Senic, essa Senic, é 1.6, 2005, completíssima também, por apenas, 18 900, e você encontra, muitos outros carros, aqui na Santa Clara, veículos e seguros, na rua Santa Clara, 349, telefone 3233 3400, tem o WhatsApp, para você também, no 97403, 4466, e a Santa Clara, veículos e seguros, vem, cheguei aqui, na Megamit, fiquei feliz, nos carros novos, também tem Mega Ferão, gente, carros incríveis, como por exemplo, a SX, né Rosângela? Exato, 4x4, com teto, hoje com uma promoção, para o carro, que é completo, 2016, esse veículo, já vem com Xenon, kit multimídia, teto solar, incrível, com 10 mil reais, de bônus, né, nós estamos com a promoção, de 125,990, para 115,990, presta atenção, 2016, presta atenção, gente, são 10 mil reais, de bônus, para você, você não pode ficar de fora dessa, e tem muito mais, vamos agora, para mais uma caminhonete, incrível, L200, GLS, 2017, diesel, 4x4, e esse carro hoje, para 131,990, e para fechar, também, com chave de ouro, a gente sempre fecha, com chave de ouro, aqui na Megamit, vamos de Lancer, hoje eu teria o Lancer HLE, 2017, também, com uma incrível promoção, carro completo, teto solar, hoje eu tenho ele, com kit multimídia, GPS, bancos em couro, completo, de 84,990, para 79,990, 2017, dá uma olhada, no descontão, dá uma olhada, nesse desconto, e vem correndo, para o Mega Feirão, da Megamit, com megas vendas, para você, endereço, Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 101, próximo ao Esplanada Shopping, bem próximo, também, do Parque Campolim, e telefone, 3339, 9984, WhatsApp, 99613, 6489, Mega Feirão, aqui na Megamit, vem, 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 Vou falar agora, de Auto M Multimarcas, eu estou aqui, na América de Cavalho, você vindo, pela mão do Panunjo, passou a Praça Berlim, ó, primeira lombada, aqui ó, encontrou a loja, é Auto M Multimarcas, sempre uma boa oferta, para você, uma negociação boa, tem uma parcela baixinha, traga o seu carro, para cá, para a entrada, faz negócio bom, como esse daqui, por exemplo, olha só, a gente vai começar falando de um Clio, gente, esse carro está lindo, 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 é um Clio 1.0 2013, é completo, quatro cotas, a direção, vidro, trava elétrica, preço dele, R$ 22,900, ah, esse mês aqui, tem a transferência grátis para você, e tem mais, você pode dar 10% de entrada, entrada pequenininha, e 48 parcelas, com parcelas muito baixas, você não para por aí, hora de conferir, um Polo, o Polo está aqui, olha só, e é um Polo 1.6 2011, esse carro é completo, tem a direção, hidráulica, trio, só um pneu, os novos, gente, R$ 27,900, vai levar a transferência também na fáscia, nesse Polo aqui, ou então, 10% de entrada, e parcelinhas pequenininhas para você, que bonito esse carro, hein, gente, você está procurando uma ix35, ela está aqui, esse carro é muito legal, e está conservadíssimo, gente, ix35, é o carro que você vê na tela agora, para o 2012, é automática, couro, a direção, tribo elétrico, pneus, olha por dentro esse carro, está bonito, gostou do ix35, está bonito, vem ver pessoalmente, gente, está legal mesmo, claro, tem sempre uma negociação boa, e o preço dele, quanto você vai vendo na imagem, aí, olha só, R$ 62,900, transferência na faixa, ou então, 10% de entrada, e parcelinhas pequenininhas, Kia Sportage, mais um carro bonito, e conservado, porque aqui, o carro é de procedência, Kia Sportage 2011, automática, couro, mais a direção, mais o trio elétrico, R$ 59,900, e leva transferência grátis, 10% de entrada, e parcelinhas, e você vê agora, uma Saveiro, gente, Saveiro Trend 1.6, 2014, completa, roda, capota, a direção e trio, olha o preço dela, R$ 33,900, nessa Saveiro, que está muito bonita também, eu falo, da Auto M Multimarcas, eu falo de um mundo de carros, carros realmente bonitos, conservados, com baixa quilometragem, por quê? Porque é uma loja, gente, que tem uma tradição, não é? O pessoal que trabalha aqui, de muitos anos no mercado, a loja é nova, mas o pessoal já está faz tempo aqui, e conhece no ramo, vai fazer um bom negócio para você, venha conferir todos esses carros, e muito mais, na Auto M Multimarcas, na América de Carvalho, número 654, Jardim Europa, telefone 34425747, ou no WhatsApp, já pode fechar negócio agora, 981011116, Auto M, tem o carro que você procura, o semi novo de qualidade, com a parcela pequenininha, venha! Jordão Veículos, a número 1 em picape, está preparada, decorada para o Natal, esperando você comprar o teu presentão, aqui na Jordão, é claro, gosta de picape? Aqui é o lugar, vamos começar hoje, com uma Hilux maravilhosa, gente, raridade, a gasolina, difícil de encontrar, a gasolina aqui na Jordão, é claro que você encontra, é 2009, cabine dupla, 4x2, bancos em couro, maravilhosa, essa caminhonete, realmente está muito conservada, é completíssima, e é claro, que é do número que você quer, aquele valorzinho, que cabe no teu bolso, sabe quanto? apenas 55 mil reais, e tem muito mais, vem comigo que você não pode perder. E olha que picape robusta, é uma Ford F250, uma senhora de uma picape, e eu acho que é essa que você estava procurando, não é mesmo? Aquela do presentão de Natal? Então você encontrou, essa 2007, cabine simples, a diesel, rodas de liga leve, bancos em couro, completíssima, sabe o valor? Apenas 69,990, a Papai Noel baixou aqui na Jordão Veículos pra você, e vamos mais uma promoção agora. Pra quem prefere uma picape menor, tem essa Montana aqui, 2007 Sport 1.8 Flex, completa, com rodas de liga leve, e o preço? É claro que aquele que você está procurando, apenas 22,990, tem mais uma Montana pra você, prata bonita, olha só gente, o carro tá impecável, 2010, modelo Comquest 1.4, completíssima também, e é flex ainda, sabe quanto? Apenas 23,990, e lá dentro tem mais. Pra quem trabalha com transporte, tem essa Sprinter executiva, 10 lugares da Mercedes-Benz, gente, o preço também tá muito caprichado, apenas 77,990 pra você. E agora vamos de saveiro, cabine dupla, Cross 2015, essa caminhonete tá muito bem conservada, apenas 30 mil km, gente, banco em couro, roda de liga leve, completíssima, sabe quanto? Apenas 53,990, e agora, claro que tem mais uma S10, vem comigo. E esta é ano 95, os quatro pneus, zerinho em folha pra você, dá uma olhada nos pneus, e vamos mostrar também a parte de dentro, chega aqui comigo, Alan, porque os bancos em couro estão impecáveis, olha o preço pra você, 15,990, e vamos fechar de Dakota Sport, e essa Dakota Sport, é cabine dupla, ano 2001, carro muito conservado, bancos em couro, com estribo, Santo Antônio, e olha só o detalhe, gente, gasolina, mais GNV, apenas 31,900, e olha quem eu acabei de encontrar aqui, chegando, o Pepo, vamos melhorar o preço aí, dá aquela canjinha pro pessoal, vamos lá. Pessoal que tá assistindo o nosso programa, nós vamos fazer hoje, o preço especial, de 29,990, nesse belo carro. Vem correndo aproveitar, então, endereço? Avenida Washington Luiz 1427, telefone? 3222-7130, e tem WhatsApp? 99166-8036, Jordão, vamos vestir o Pepo de Papai Noel, porque os preços estão campeões, vem pra cá. Vem pra cá. Quando você precisa de serviços pra o seu carro, um centro automotivo, funilaria, uma parte mecânica, você procura aqui, no TVR Auto, porque aqui estão as melhores empresas, no ar a partir de agora. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado, e que realiza serviços automotivos, aliás, o Diogo tá ao meu lado. Diogo, empresa grande, com pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva, funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria, no geral, que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você tá vendo aí, pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também, com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros pra cá, que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal pra gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio, com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros, é importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros, a gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, e gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você é uma grande flota, pode vir pra cá. Agora, Diogo, endereço, qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da Avenida ali, da Igreja do Central Parque? Da Rua da Igreja, positivo, você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha pra cá, o telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida, 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD, e a experiência que você precisa, então, venha. Produtos e serviços com qualidade, honestidade, é claro que eu estou falando aqui da Autozone. Aqui você encontra escapamentos, pneus, amortecedores, troca de óleo, acessórios, freios, rodas, suspensão, balanceamento, cambagem, alinhamento e caster. E como eu falei aqui, realmente você pode confiar, o serviço é de primeira, é qualidade e unicidade. Isso é sinônimo de de Autozone. E tem promoção pra você também, mas você tem que falar que assistiu aqui com a gente no TVR Auto. Olha a promoção, tá caprichadíssima. Alinhamento mais balanceamento, sabe quanto? Apenas R$ 45,90, mas é promoção especial pra TVR Auto. Venha conferir de perto os serviços e produtos da De Autozone. Endereço pra vocês, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1.536 aqui no Rio Acima, em Votorantim. Número 1.536, hein, gente? Presta atenção, o telefone é pra vocês, 3247-3490, 3247-3490. É De Autozone, vem! Estou na Autobrite com o Luciano. A Autobrite que é referência, já, nem revitalização, ou seja, você vai deixar seu carro bonito, vai deixar a estética do seu carro, é aqui na Autobrite. Aliás, a empresa completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando, 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva, como você disse, estética automotiva, é aquele cuidado pro seu carro, pra manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobrite, resolver um problema, que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena, mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para soque à frente dele. Mas não é só isso, isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano, retrovisor, tá aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso, uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem matelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de banco, você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta, do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo. Isso, higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando, com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, porque a Autobrite, já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa, quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, todo mundo conhece a Autobrite, está há 20 anos aqui, e os serviços estão todos aqui. Autobrite, estética automotiva para você. Corra! Qualidade absoluta nos veículos, e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia, aqui é tudo de bom, e eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensão e Seguros, Santa Clara. Venha. Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber, uma loja bonita, que vai deixar o seu carro em dia, para você que vai pegar a estrada, vai viajar, está no dia a dia, e não tem tempo de vir para a loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado, eles funcionam até às 8 da noite, pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes, que se precisar, eles ficam até às 9, 9, 9, e-mail, eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil, na Rua Maria Vitória, aqui no Giro de Mesquita, e fica paralelo a Américo Figueiredo, atrás do Posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento, tem chip de potência, para o seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada, tem que se preocupar com a segurança, a sua segurança, da sua família. Então, venha para cá, e dê uma geral no seu carro. Fale com o Kleber. O endereço é Rua Maria Vitória, número 225, no Giro de Mesquita, anote o telefone, tire qualquer dúvida, 3 2 2 1 90 8 1. Via Lopes, esse centro automotivo aqui, faz a diferença. Venha. E chegamos ao final, de mais um programa TVR Auto, aqui na TVR. Programa exibido para 11 cidades, de nossa região. São mais de 1 milhão, de telespectadores. Muita gente conferindo o programa, e você também. Mas se perder alguma coisa, nós estamos nas redes sociais. Em breve, estaremos de volta, aqui na TVR. Até lá. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri